Se você não tem medo, se você não tem vergonha, se você não tem segredo, se você sonha, se você tá feliz, se você tá contente, se você mete a cara, se você mete o tente, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Se você quer falar, se pintou um assunto, se você chega mais, se você chega junto, se o momento é preciso, desejo é recíproco, o vento é propício, passou do início, agora vai, agora vai, agora vai. Pois é, que já é, pois é que já é, pois é que Se o relógio parou, se a moda mudou, se o mundo acabou, se o pior já passou, se já era pra ser, todo mundo sentiu, se já deu para ver, se já tá por um filme, agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai Pois é que já é, pois é que já é, pois é Se você não tem medo, se você não tem vergonha Se você não tem segredo, se você sonha Se você tá feliz, se você tá contente Se você mete a cara, se você mete o dente Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Se você quer falar, se pintou um assunto Se você chega mais, se você chega junto Se o momento é preciso, deseja recíproco O vento é propício, passou do início Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Pois é que já é, pois é que já é, pois é 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 Pois é, pois é Agora vai Antes insegurança do que prepotência Antes o erro que a indecisão Antes paciência do que esperança Antes experiência do que instrução Antes a dúvida do que a desconfiança Antes a dívida que a mesquinheça Antes a dor do que a indiferença Antes a ignorância do que a estupidez E depois alegria E depois alegria E gratidão E depois alegria Alegria, alegria, alegria e gratidão Antes a perda do que o desperdício Antes o risco que a repetição Antes a margem do que o precipício Antes a crença que a convicção Antes o espaço do que o território Antes a luz do que a iluminação Antes o fim do que o purgatório O antes surpresa do que perfeição E depois alegria E depois alegria E gratidão E depois alegria Alegria, alegria, alegria E gratidão E depois alegria E depois alegria E gratidão E depois alegria Alegria, alegria, alegria Alegria e gratidão Antes que vençam Os que me contençam Antes mentindo Que não ter razão Antes invençam Os que ainda pensam Que nunca entram Em contradição Não acredito Nem desconfio Fico na minha Não tem remédio Nem vitamina Não tem vacina A gente aprende Ninguém ensina A gente sente Ninguém combina Naturalmente 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 Eu vejo a flor O passarinho Não tô sozinho Deixa pra lá Chega pra cá Onda do mar Volta a sear Sem pensar Onde Eu não vou mais fingir Disfarçado Agir Naturalmente 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 Não acredito Nem desconfio Fico na minha Não tem remédio Nem vitamina Não tem vacina A gente aprende Ninguém ensina A gente sente Ninguém combina Naturalmente 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 Mágoa Põe na sua boca Só palavra Amarga A visão na sua cabeça Numa errada Deixa o coração Aflito Sem razão Mágoa Os micrófios gostam De água parada Ninguém vai te libertar Dessa roubada Só você possui a chave A chave da prisão Mas se você nadar Até a outra margem Vai olhar Vai olhar além Dessa miragem Livre do rampo Toda a sua dor Vai na correnteza Como água Mágoa Mágoa Faz você fechar as portas Da alegria Remoendo os mesmos erros Noite e dia Sem futuro No escuro De um porão Mágoa Não deixa cicatrizar Essa ferida Não avança Não descansa Só castiga Te põe a deriva Só dizendo não Mas se você nadar Até a outra beira Vai olhar além Dessa cegueira Livre do rancor Toda a sua dor Vai correr agora Como água Mágoa Mágoa Você fica mais hostil Sem se dar conta Não consegue ser legal Com quem encontrar Ela entra e toma conta De você Mágoa Mágoa Muxa as flores do jardim Com uma praga Enche a sua casa De velhos fantasmas Deixa o lixo acumulado Apodrecer Mas se você puder Mas se você puder Andar até o outro lado Vai ver tudo Menos em passado Livre do rancor Todo o seu amor Vai jorrar agora O água Água Pra que tanta pressa Onde quer chegar Deixa de conversa Deixa de conversa Pode relaxar Peraí 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 Repara Peraí 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 Mas paralela, parapeto por aí Peraí, peraí, peraí Repara, peraí, peraí, peraí Já é Pra que tanta pressa Onde quer chegar Deixa de conversa Pode relaxar Peraí, peraí, peraí Repara Peraí, 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 peraí As coisas são diferentes Quando você para Para deparar Para quedas Para raio Para brisa Para tim Para lamas Para orelas Para peito por aí Peraí, peraí, peraí Se inscreva no canal. 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 Lágrimas, lágrimas, cada vez mais. Lágrimas, 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 lágrimas dos funerais. Eles não pegam em armas. Só em canetas, lágrimas, 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 lágrimas. Cada vez mais, lágrimas, 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 lágrimas dos funerais. O meteorologista falou. O meteorologista falou. O que ia fazer sol no fim de semana? O meteorologista errou. E a gente não vai mais sair da cama. Tanto frio. E chuva. Preguiça de botar casaco, gorro e luva É muito frio Que fria, mas tá muito bom A gente fica de pijama noite e dia E agora eu só quero várias Na Sibéria Não quero quinto De janeiro Só quero férias no Alasca Pra ficar na cama com você o tempo inteiro Não quero férias nas Bahamas Não quero férias na Bahia Tá muito bom aqui na cama Todo tempo só na sua companhia O meteorologista falou Que ia fazer sol no fim de semana O meteorologista errou E a gente não vai mais sair da cama É tanto frio E chuva Preguiça de botar casaco, gorro e luva É muito frio Que fria, mas tá muito bom A gente fica de pijama noite e dia E agora eu só quero férias Na Sibéria Não quero rio Só quero férias no Alasca Pra ficar na cama com você o tempo inteiro Só quero férias Nas Bahamas Nas Bahamas Nas Bahamas Banquetárias Na Bahia Tá muito bom aqui na cama Tô todo tempo só na sua companhia Tô todo tempo só na sua companhia Tô todo tempo só na sua companhia Tô todo tempo Ela dança Quando bate o vento Ela samba Samamba é a folha de palmeira Muitas outras como ela Dançam ao redor Galhos bons para subir criança Mangas penduradas nas mangueiras Brincos de princesa cabeleiras Um emaranhado de cipós Vem vindo vendaval Temporal Ventania Depois a luz do sol Céu azul Calmaria Mas a natureza não se cansa Nunca perde o passo dessa dança Sobre a minha rede que balança Vejo o pé de jaca se abraçar no flamboyão Eu queria ser como uma planta Eu queria ter a vida mansa E me libertar de toda ânsia Me cobrir de orvalho de manhã Vem vindo vendaval Temporal Ventania Depois a luz do sol Céu azul Calmaria Calmaria Ela dança 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 Nega, eu queria tanto Secar o seu pranto Mas eu tô aqui Longe De você agora O tempo demora Tanto pra seguir Olha, meu bem Se eu tivesse grana Pegava o fim de semana Ia ver você Mas eu já tô com o pé na lama Fazendo programa Pra sobreviver Nega Sinto sua falta A saudade é farta Por dentro de mim Em casa Sua salambaia cresce Quando a noite desce Rega o seu chaxim Olha, meu bem Se eu tivesse grana Mandava uma caravana Para te buscar Mas como diz quem sempre se engana Não vou fazer grana Não vou fazer grana Vou me conformar Olha, meu bem Se eu tivesse grana Mandava uma caravana Mandava uma caravana Mandava uma caravana Para te buscar Mas como diz quem sempre se engana Não vou fazer drama Vou me conformar Vou me conformar Eu não sei pensar Como é que vai ser Nem adivinhar Mas eu quero ver Se você me quer Se ainda quer me querer bem Tenho que saber Se você vem As estrelas sabem Posso te ligar Quando escurecer Quando te falar Posso te dizer Eu não sei me abrir Mas aprenderei De aprender Se eu não sei pedir Implorarei As estrelas sabem Sua falta é vasta em mim Paraíso é tão ruim Sem você comigo Aqui As estrelas pelo céu São pedaços de papel Sem o seu sorriso Já joguei Perdi E te magoei Quando te feri Eu me machuquei Eu me machuquei Mas eu esqueci Que queria mesmo te esquecer Hoje estou aqui Para não morrer Para não morrer As estrelas sabem Não há flores no jardim Não há flores no jardim Só bagaços e capim Sem você comigo Sem o seu sorriso Sem o seu sorriso Em ouvir Sen a uma flores no jardim Eu me machuquei Com o seu sorriso Eu não sei chorar Só me comover Quase a me afogar Sem você saber Eu só sei te amar Me entregar ao que ia acontecer E ao te abraçar A lagoa não reflete mais nós dois Nos cabelos não restou um grão de arroz Desde que o futuro foi embora E aí é assim Nosso amor se acabou Mas a vida continuou E então tudo bem Há de haver Outro alguém Na estrada Por onde eu for Para a chuva molhar O deserto E as correntes tomarem o rumo certo Das lágrimas caídas Nos vasos regados Nascerem flores E as abelhas beberem o pólen delas E as lagartas comerem as folhas delas Transformando em vida nova Todos os velhos amores E aí é assim Nosso amor se acabou Mas a vida continuou E então tudo bem Há de haver Outro alguém Na estrada Por onde eu for Para a chuva molhar O deserto E as correntes tomarem o rumo certo Das lágrimas caídas Nos vasos regados Nascerem flores E as abelhas beberem o pólen delas E as lagartas comerem as folhas delas Transformando em vida nova Todos os velhos amores E aí é assim Nosso amor se acabou Mas a vida continuou E então tudo bem Tudo bem Há de haver Outro alguém Na estrada Por onde eu for A gente evita se ver Pensando que assim Pensando que assim vai resolver Mas se por acaso Acaso Nos reúne A gente sente A gente que não tá imune É que não tem solução Uma vez que a gente cruzou o portão Não dá pra ficar seco na chuva Meu amor Agora seja campo Vamos deixar de prescura Paixão 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 se ninguém segura Não dá pra esquecer O que a gente já sabe de cor Deve existir uma cura Ou talvez uma loucura Só sei que ficar na fissura Não vai ser melhor A gente evita se ver Pensando que assim vai resolver Mas se por acaso Acaso Nos reúne A gente sente Que não tá imune É que não tem solução Uma vez que a gente cruzou o portão Não dá pra ficar seco na chuva Meu amor Agora seja campo Vamos deixar de prescura Paixão se ninguém segura Não dá pra esquecer O que a gente já sabe de cor Até existir uma cura Ou talvez uma loucura Só sei que ficar na fissura Não vai ser melhor Eu quero você Você me quer também Eu quero que fique tudo bem Eu quero você Só você e mais ninguém Eu quero que fique tudo bem Eu quero que fique tudo bem Atomos, partículas, elétrons, prótons, nêutrons, fótons Tudo de verdade Pra você que tem curiosidade Tudo que você quiser saber Órbitas, satélites, cometas, vias, lácteas E buracos negros Traestros elétricos inteiros Para o seu olhar de precipício Fogos de artifício como eu E beijos e abraços E beijos e abraços E abraços, também bombons e flores Carícias e amassos De todos os sabores Embrulhados, embrulhados com o laço Cometas, 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 vias, lácteas E buracos negros Pra você que sente muita sede Tudo de presente Pra você Todas as perspectivas Todas as perspectivas Bordas e derivas Beiras Todas as fronteiras Pra você organizar o mundo E todo mundo junto Pra caber Luzes de Natal, neons, auroras, boreais Trios elétricos inteiros para o seu olhar de precipício Fogos de artifício como eu E beijos e abraços, também bombons e flores Carícias e amassos de todos os sabores Engrulhados com um laço azul e prateado E eu mesmo fiz só para trazer você feliz Nada demais entre meros mortais Tudo de bom, réveillon, carnavais Fim de semana Muito prazer Quem só reclama Curte sofrer No espetáculo da multidão O cenário é só solidão Só solidão ao redor Só solidão Só solidão Só solidão Só solidão O cenário é só solidão Só solidão Só solidão Fim de semana Fim de semana Fim de semana Quem só reclama Quem só reclama É só solidão Só solidão Só solidão Só solidão Ao redor Só solidão Só solidão Só solidão O cenário é só solidão Só solidão Só solidão Onde está meu lugar? Aqui onde está meu estar Vou deixar vir de lá E ficar Onde está Onde está Meu lugar Aqui onde está Meu estar Vou deixar Ir de lá E virá Meu lugar Onde está Meu lugar Onde está Aqui onde está Onde está Meu lugar Vou deixar Ir de lá Ir de lá Ir de lá Onde está 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 Vou deixar Vou deixar Ir de lá Ir de lá E virá Meu lugar Onde está Onde está Onde está Onde está Is SMAS